Bom dia a todas e a todos aqui presentes, bem-vindos ao sexto Enampark. Nós somos a Sessão Livre 66 e estamos aqui para discutir com vocês um pouquinho sobre as questões relacionadas ao turismo, produção do espaço e conflitos no litoral do Brasil entre o concebido, o percebido e o vivido. Essa mesa é coordenada por mim, Cristina Pereira de Araújo, eu sou doutora em Arquitetura e Urbanismo pela FAUSP e professora do Departamento de Arquitetura da Universidade Federal de Pernambuco e do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano também na Universidade Federal de Pernambuco. E pelo professor Luiz Luciano Muniz Abreu, que é doutor em Planejamento Urbano e Regional pelo IPUR, UFRJ, professor adjunto do DAU da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e pesquisador associado ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial também da UFRJ. Antes de a gente começar a sessão, a gente queria compartilhar com vocês como é que nós surgimos, como é que esse coletivo surge. Então, nós iniciamos justamente num Enam Parque. Foi um encontro em 2016, no Enam Parque de Porto Alegre, que nós conhecemos o Luciano, eu e o Ricardo a gente já se conhecia anteriormente, e dali surgiu a ideia de nós trabalharmos um grupo de pesquisa registrado pelo CNPq, que seria o CILITUR, Cidades Litorâneas e Turismo. Deste grupo de pesquisa nasce o nosso primeiro colóquio, Colóquio Nacional sobre Cidades Litorâneas e Turismo, em 2017, com sede na cidade de Recife. Do colóquio agregam-se novos pesquisadores e a gente registra uma pesquisa em rede no CNPq, Turismo e Produção do Espaço no Litoral Brasileiro, Processos, Conflitos e Contradições. Daí segue-se ao segundo CILITUR, que também foi na Universidade Federal de Pernambuco, o nosso segundo colóquio, e agora nós estamos a caminho do nosso terceiro colóquio, que acontecerá esse ano, de forma virtual. Nós temos pesquisadores, são cinco núcleos que nós temos, então nós temos o núcleo Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Rio. São nove instituições federais de ensino e pesquisa, que fazem parte deste nosso grupo de pesquisa, que são Instituto Federal de Pernambuco, Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal da Paraíba, Federal de Pernambuco, Federal do Rio Grande do Norte, do Rio de Janeiro, a Rural de Pernambuco e a Rural do Rio. E, ao todo, nós temos 15 pesquisadores, nesse momento, que estão colocados aqui. Então, nós temos os pesquisadores de cada núcleo, tendo aí como coordenadores deste grupo de pesquisa, como a gente já falou lá na frente também, o Luciano e eu. E a gente está sempre aberto a novos colaboradores, porque a nossa intenção é mapear todo o litoral do Brasil, no sentido de compreender os processos, conflitos e contradições. Então, quais são as premissas do nosso grupo para essa pesquisa, né, que a gente desenvolve no âmbito do CNPq, e que a gente vem discutindo ao longo dos colóquios e desses grandes encontros? A primeira é o próprio turismo, né, que a gente entende como uma atividade que tem peso e que tem crescido nos últimos anos, seja no Brasil, seja no mundo, que ela se adapta a novos espaços para a sua realização, ou seja, ela realiza um ajuste espacial e ela é sempre tida como uma alavanca de desenvolvimento. A outra premissa é que o nosso recorte é o litoral, né? Por quê? Porque ele é justamente o locus de uma concentração populacional e econômica, e que neste lugar existe uma multiplicidade de usos, ele é um espaço consagrado de fruição turística e de lazer, e por conta dessa multiplicidade de usos, gera-se uma série de impactos e conflitos. A produção do espaço, que é o que nos interessa, então a gente parte do pressuposto, né, que Estado e mercado são os principais agentes, as políticas públicas de turismo, elas aceleram esses processos de produção do espaço, e que existe um reforço dos processos de fragmentação, segregação e exclusão socioespacial. E, por fim, a gente também trabalha como premissa a questão do desenvolvimento desigual, né, que significa as distintas divisões territoriais do trabalho, em função de uma divisão internacional, que implica numa reprodução da lógica de produção capitalista do espaço nas suas diferentes escalas. E isso implica também num reforço do caráter desigual na produção do espaço, seja entre países, seja no próprio país. O recorte teórico que nós estamos utilizando, né, e discutindo aqui nessa sessão livre, ele vai trabalhar com o Henri Lefebvre, tá? Então a gente entende que, à medida que a urbanização turística avança, com apoio de políticas de Estado, que seria a tríade lefebriana, do concebido, percebido e vivido, né, então a gente tem que as políticas de Estado são justamente o concebido, a gente se apropria dos espaços naturais e construídos mais valorizados, tende a gerar não apenas impactos ambientais, como também conflitos com a população autóctone, né, que compreende o vivido desta tríade. Na maior parte das vezes, essa população é excluída do processo e cuja ocupação fica restrita aos resíduos da cidade formal. Verifica-se assim que a produção do espaço no litoral do Brasil, em função das novas relações sociais de produção, que é o percebido, distribuição e consumo suscitadas pela atividade turística, tem criado e exacerbado uma diversidade de práticas, conflitos e configurações socioespaciais. O objetivo, a gente propõe uma análise da produção do espaço e da dinâmica de urbanização vinculadas ao turismo no litoral do Brasil, numa perspectiva multidimensional e multiescalar, marcadas pela intensificação da luta pela apropriação do espaço e baseadas no estudo de Henri Lefebvre e outros autores que tratam da produção capitalista do espaço sob o enfoque da tríade lefebriana do espaço, percebido, concebido e vivido. Envolvendo, pois, uma reflexão sobre o limiar entre as práticas em arquitetura e urbanismo lato senso, que é o tema deste sexto Enam Parque, implicadas na produção do espaço nas circunstâncias contemporâneas e os conflitos dela decorrentes. E, suposto, a gente convida agora para o início da nossa sessão. A gente pretende discutir. Foram cinco trabalhos submetidos. Infelizmente, o professor Alexandre Pereira, que é da Universidade Federal do Ceará, que trataria do tema empreendimentos turísticos e imobiliários no Nordeste brasileiro, entre o concebido e o percebido, não pôde estar presente. Então, nós vamos convidar, invertendo a ordem, para que o professor Luciano inicie a apresentação com a temática turismo e produção do espaço no litoral do Nordeste brasileiro, conflitos e representações do espaço concebido. Obrigado, Cris. Deixa eu ver onde está a minha apresentação. Aqui. Bom, acho que está aparecendo para todo mundo já. Deixa eu colocar a telinha aqui embaixo, para não me atrapalhar muito na visualização dos meus slides. Bom, então, muito bom dia a todos, né? Como a Cris já bem ressaltou, é uma felicidade estar participando aqui do Sexto Anam Parque, na verdade, que tem um gostinho especial para esse grupo, para mim, quer dizer, exclusivamente, não, mas para mim, especial também, por ter sido a gênese do grupo lá do nosso encontro de 2016. Eu vou apresentar aqui, na verdade, é um recorte dessa pesquisa maior que a gente tem feito dentro do Silitur, e agora focado, a apresentação foi montada com foco nesse recorte teórico que Cris acaba de nos apresentar, da tria de Lefreviana, a respeito da produção do espaço social. Muitas vezes a gente tem trabalhado a questão da produção do espaço em função do turismo com outras vertentes, às vezes mais econômicas, às vezes de impactos ambientais, às vezes de ajuste espacial, simplesmente, e nesse espaço que nos apresenta nessa sessão 66, a gente vai tentar trazer agora aqui um olhar focado nessa questão da produção social do espaço a partir da tria de Lefreviana. Trabalho é desenvolvido, então, por mim e pela professora Cristina Laúcho, que acabou de fazer a apresentação, a abertura dessa sessão. O objetivo, então, desse primeiro trabalho, ah, desculpa, o título é Turismo e produção do espaço no litoral do Nordeste, brasileiro, conflitos e representações do espaço, e aí a gente está trabalhando mais especificamente com a questão do espaço concebido, embora a gente vai ver que tem reverberações e implicações diretas no espaço percebido e no espaço vivido. O objetivo desse trabalho, então, é apresentar algumas reflexões sobre os conflitos e o papel das intervenções urbanas realizadas em função do turismo no contexto brasileiro, tendo como referência alguns estudos anteriores sobre projetos executados no âmbito do Prodetour Nordeste, o Programa de Desenvolvimento do Turismo do Nordeste do Brasil, que começa a ter espaço a partir do início da década de 90. O foco no Prodetour é muito em função da representatividade, do peso e da importância e significado que o programa tem dentro das políticas públicas de turismo no Brasil. Posso dizer, sem medo de erro, que foi o maior programa, ou a maior política pública colocada em prática em território nacional relacionado ao turismo, propriamente dito, e essa análise vai ser feita, como já ressaltado pela Cris, à luz de formulações conceituais do Lefebvre e de outros autores também que trabalham esses momentos envolvidos na produção do espaço, segundo essa conceituação do Henri Lefebvre. Momentos aqui entendidos como momentos concomitantes, é isso que Lefebvre sempre vai ressaltar, em todo o seu texto, então, quando a gente fala do espaço concebido, vivido e percebido, são momentos que acontecem concomitantemente, e aí a gente vai trabalhar as práticas espaciais, também entendidas como espaço percebido, as representações do espaço, que é o concebido, e os espaços de representação, entendidos como o espaço vivido, na teoria da tria de Lefebvre. É um recorte, de novo, de uma pesquisa em rede que a gente tem desenvolvido dentro do grupo Cidades Litorâneas e Turismo. O recorte teórico, então, a gente está trabalhando com essa tria de Lefebvre, de produção do espaço social, esquematicamente representado nesse triângulo, mas, de certa maneira, isso é um círculo, porque ele tem idas e vindas e é constante, em que a gente tem o espaço percebido, entendido no espaço onde ocorrem as práticas espaciais e materiais, onde a vida, de fato, acontece, o espaço concebido ou as representações do espaço, ou seja, a gente representa o espaço para que seja analisado, de certa forma, analítico, e ele é também, no certo sentido, organizacional, então, organiza o espaço através de sua representação para, de certa maneira, a gente consiga fazer um planejamento e intervenções sobre esse espaço. E, por fim, a gente tem o espaço vivido ou os espaços da representação que o Lefebvre vai entender como o espaço relacionado aos significados, ao lugar, ao sentido que as pessoas dão aquele próprio espaço. Então, a gente tem o percebido que é o espaço prático, sensível, das práticas espaciais, materiais, onde a vida, de fato, acontece, como eu acabei de dizer, é o espaço formulado pelos corpos sociais e individuais, onde a sociedade trabalha, onde os indivíduos trabalham, onde tem os fluxos, de certa maneira, é um espaço funcional, também é utilitário, é o espaço da prática cotidiana, da vivência. Ele não é interpretado, ele é simplesmente vivido, ele é percebido, ele é transformado, é o espaço que se percebe, o espaço turístico, é o espaço que se percebe como espaço de comércio, enfim. E é o contexto também sobre o qual se elabora o concebido, e se adapta ao vivido. Em certa maneira, o espaço percebido, ele funciona meio como mediador entre a concepção, que se espera, que se planeja do espaço, e a vida como ela acontece das representações e significações. É como se fosse uma aproximação, uma mediação entre o que Lefebvre também chamaria de uma ordem distante e da ordem próxima. O espaço concebido, por sua vez, ele é o espaço abstrato mental, a gente faz uma abstração, uma representação do espaço como está posto, geograficamente, socialmente. Então, ele busca uma sistematização, utiliza-se de instrumentos de representação de modo geral, é o mapa, é o plano, que vai refletir também uma forma de se ver o mundo entendido como hegemônica em determinado espaço, em determinado momento, em determinado lugar. E a partir desse entendimento, desse olhar tido como hegemônico nesse espaço e lugar, ele vai funcionar como uma base para que se faça o planejamento, as intervenções nesses espaços sobre o percebido e como a gente vai ver com impactos direto no vivido. O espaço vivido, então, que é esse espaço dos significados, é o espaço simbólico, é o espaço das experiências do sujeito, é o lugar, naquele sentido, o que isso significa para mim. Então, ele é interpretado diferentemente do espaço percebido, é uma própria avaliação do modo de vida das pessoas que vivem naquele espaço, pode ser considerado também com espaços de resistências, resistência contra o que foi concebido, contra o que foi planejado, o espaço, às vezes, clandestino, e é o espaço em que eu faço ou que a comunidade ou o corpo social faz suas representações artísticas, de protestos, enfim, é um espaço que ele está repleto de simbolismo. Então, dentro desse recorte teórico, a gente vai trabalhar com o protetor, como a gente disse, que foi a grande política de importância e significado em termos nacional, entendida como o espaço concebido, enquanto política pública, enquanto espaço analítico, enquanto representante também de um pensamento hegemônico, que ocupou espaço em determinado recorte temporal, espacial, no caso especificamente nordeste, e a partir do início dos anos 90. Então, a gente tem o protetor enquanto uma concretização do concebido, dos espaços, da representação do espaço, a gente tem o protetor enquanto adaptação do percebido, ou seja, essa concretização vai interferir, vai ajustar e vai alterar os espaços das práticas espaciais e sociais, e o protetor e seus impactos no vivido a partir dessas interlocuções, a partir dessa concretização do concebido e da adaptação do percebido. Obviamente, o protetor trabalha com um recorte espacial muito grande, então aqui a gente fez um recorte ainda menor, vamos trazer pequenos exemplos, na verdade, a gente vai trabalhar essas questões com três exemplos que julgamos bastante representativos do que a gente tem para dizer aqui hoje, que é o exemplo da Vila dos Pescadores no bairro do Jaraguá em Maceió, que foi objeto de intervenção num primeiro momento relacionado à primeira fase do protetor, a Praia da Redinha no município de Natal, no Rio Grande do Norte, no protetor 2, e o quadrado histórico no distrito de Trancoso em Porto Seguro, na Bahia, também objeto do protetor 1. Então a tentativa é trazer algumas relações, só que são colocadas aqui, mostrando na prática como isso acontece nesses espaços trazidos aqui como casos exemplares, lembrando que o nosso tempo é curto, então a gente vai dar uma passada com saltos teóricos e temporais a passos largos. Então o protetor Nordeste, ele tem início na década de 90, pelo governo brasileiro, que inicia essa formatação dessa política setorial de escala regional, ou seja, com recorte de todos os novos estados nordestinos, e que depois é englobado também o norte do estado do Espírito Santo e o norte do estado de Minas Gerais, de modo que eu posso ressaltar que a maioria esmagadora das ações acontece nos novos estados nordestinos. O protetor estava estruturado em duas fases, né, e contemplou os nove estados do Nordeste, mais de 100 municípios litorâneos, recursos da ordem de um bilhão de dólares ao longo de 20 anos. Os recursos eram empréstimos feitos com o Banco Interamericano de Desenvolvimento BID, né, e eram repassados pelo Banco do Nordeste, que também fez às vezes de executor do programa e administrador desses repassos. a ideia era a inserção do Nordeste brasileiro na rede internacional do turismo, ou seja, que o espaço, a representação do espaço, o que se planejava para aquela região à época, diante do pensamento hegemônico que existia, e por meio do provimento de infraestrutura turística, né, então a gente tem o Nordeste, essa inserção e essa infraestrutura turística baseada mais preponderantemente na questão dos acessos, então temos o financiamento de diversos aeroportos, a gente vai mostrar aqui, foram oito no total, que funcionariam como portões de entradas, né, pelas capitais nordestinas, a maioria deles, pelo menos os que se tornaram internacionais, e através também de uma rede de rodovias, fazendo a capilaridade da chegada desse fluxo para outras localidades dentro de todo o Nordeste, né, então esse provimento de infraestrutura é feito através de obras e financiamentos ao setor público, então os recursos eram passados para os estados e para os municípios, e aqui tem um caso específico de Maceió, no Prodetor 1, porque o estado de Alagoas estava impossibilitado de contrair empréstimo, e o município de Maceió acabou assumindo a responsabilidade pelas obras do Prodetor 1, né, pela responsabilidade do financiamento. Essas obras, as principais, foram concentradas em aeroportos, como eu tinha dito, oito, a parte de transportes, com principalmente rodovias, atracadouros, de urbanização turística de orlas, acontece em quase todos os estados, implementação de sistemas de abastecimento d'água, esgotamento sanitário, além de resíduos sólidos, então a questão do saneamento, de recuperação do patrimônio histórico, a gente tem vários centros históricos revitalizados, de recuperação também relacionado ao meio ambiente, desenvolvimento institucional e capacitação. Em paralelo com o Prodetor, uma série de bancos públicos e privados também passam a ofertar um sistema de financiamento ao trade turístico para a implementação dos equipamentos. Então a gente tem o Prodetor como uma política de Estado e de financiamento de provimento de infraestrutura para o setor público, na esperança de que, a partir do provimento dessa infraestrutura, o trade viesse e fizesse a implementação dos equipamentos turísticos com hotelaria mais preponderantemente e outros equipamentos atrativos também. O Prodetor enquanto concebido, então, a gente tem lá que para Lefebvre essas representações do espaço, o concebido, são essas concepções de espaço abstrato mentais que a gente havia comentado, do espaço da sociedade que se impõe como hegemônica. Possui relações diretas então com a questão do planejamento e das ações do Estado, era exatamente o que o Prodetor representava naquele momento. Ela baliza, então, o pensamento e ação de uma dada época e lugar, Nordeste, Brasil, década de 1990, meados da década de 90 em diante, de modo que tais discursos dominantes vão se transfigurar em ações e é exatamente isso que acontece, uma conjunção de interesses de Estado e de mercado na formatação de uma política pública que vai mapear, vai dividir, vai organizar o espaço nordestino em função do turismo, especialmente o espaço litorâneo, e que vai acabar por reger, não apenas reger, mas justificar as relações de produção e a ordem social existente, assumindo assim um importante papel na produção do espaço. E a gente vai ver que há grandes alterações nesse litoral do Nordeste de modo geral. Então, o Nordeste brasileiro ficava, aquele momento, sob o foco do planejamento, especialmente implementado ou sobre o guarda-chuva da ação estatal e com influência direta e apoio do mercado em função do turismo, também encarado como alavanca de desenvolvimento, pelo menos no discurso, conforme a Cristina havia colocado na apresentação dessa sessão, e que constituía o pensamento hegemônico naquele momento. E eu posso dizer que muito hoje em dia também. Então, esse planejamento, ou seja, a representação do espaço vai levar à conformação de territórios turísticos, ou seja, um mapa, a elaboração de um mapa, o planejamento do Nordeste, a sua divisão em mapas de territórios turísticos, ou seja, a representação do espaço, o concebido. E nesses territórios turísticos são implementadas as ações, muitas delas relacionadas diretamente com alterações espaciais, ou seja, o ajuste espacial ou a adaptação dos espaços litoranos, de modo geral, que é o foco da nossa pesquisa, e o urbano em sua maioria das vezes, para receber a atividade turística. Ou de modo bidirecional, às vezes, algumas ações com essas alterações acabavam também conformando esses territórios turísticos. Então, é uma via de mão dupla, e, obviamente, essas alterações em cima de áreas já ocupadas, com o vivido já estabelecido e percebido, também com suas práticas sociais, inevitavelmente, vão gerar diversos conflitos. Então, aqui a gente tem meio que concebido essa representação do espaço, como é o mapa organizado do Nordeste no Prodetor 1, em cinza, mais escuro, achurado, são os 60 municípios que receberam investimentos na primeira fase do programa, isso vai evoluindo na segunda fase do programa, então, a gente tem aqui já com o Prodetor 2, e aí a gente consegue perceber que o litoral quase que completamente concebido para o recebimento das atividades turísticas de modo geral, e isso vai se reverberar naquela questão que a Cris também chamou a atenção, assim, em outras escalas, tanto, aqui estamos na escala regional, mas vai para uma escala subregional, digamos, dos estados, e também essas divisões dentro dos próprios municípios, aqui tem uma divisão, uma representação de áreas de influência do turismo em Natal, ou seja, o estado concebendo o espaço, representando o espaço do turismo, então, são zonas de especiais de interesse turístico do município de Natal, a gente tem o mapa turístico do estado de Alagoas, aqui também como uma representação desse espaço concebido, aqui novamente, em Maceió, já na escala urbana, outra vez, e aqui alguns territórios constituídos eminentemente para o usufruto do turismo, e aqui também, numa escala mais intraurbana, de Trancoso, e aqui eu trouxe três cidades, na verdade, o estado de Alagoas, para ter essa escala subregional, mas que são exemplos dos casos que a gente vai tratar nessa apresentação, então, essa constituição desses territórios turísticos, e a gente vai tratar, então, desses exemplos, desses casos exemplares, da Vila de Pescadores no bairro de Jaraguá e Maceió, da Praia da Redinha em Natal e do Quadrado Histórico em Trancoso, em Porto Seguro. Então, a Vila de Pescadores no Jaraguá e Maceió, a gente tem aqui meados da década, na verdade, início dos anos 2000 já, o Prodetor, na sua primeira fase, em Alagoas, a ideia era uma revitalização de toda a área central do bairro de Jaraguá, que é um bairro histórico, início de ocupação de Maceió, onde se localiza o porto também, e existia uma Vila de Pescadores aqui, bem nessa área central, próximo à praia, próximo ao porto, casarios antigos, aqui um pouco da imagem da entrada dessa Vila de Pescadores, e a ideia era uma transformação dessa área de modo geral. Então a gente tem a localização do bairro do Jaraguá, ele fica, que é a área central, fica justamente numa área de entroncamento, uma região já consolidada e de território turístico consolidado, digamos assim, da capital alagoana, que é a praia de Pajussara, Ponta Verde, e também um pouco de Jactiúca, e o Prodetor acaba investindo também em uma série de outras áreas mais ao sul do município, tendo o bairro de Jaraguá como um ponto de entroncamento e de centro histórico que faz essa revitalização. As principais ações do Prodetor nessa região de Maceió foram as melhorias dos acessos, principalmente para acessar o litoral sul do estado, e a conexão entre essa área consolidada de turismo da capital alagoana com essa outra área que estava em consolidação e recuperação do conjunto arquitetônico e urbano. E aí a gente tem a amostra de algumas edificações localizadas no centro, aqui no bairro do Jaraguá, foram revitalizadas também em algumas praças nessa região. E, por fim, o projeto previa ainda a urbanização da Vila dos Pescadores. que acabou não acontecendo por uma série de resistências nesse primeiro momento do Prodetor 1, mas que vai se concretizar a partir de 2013, quando a Prefeitura de Maceió entra com uma ação civil pública solicitando a remoção, ou seja, a urbanização, então, passa a prever a remoção da Vila dos Pescadores do Maceió. Então, é o concebido se sobrepondo ao vivido nesse caso específico, e aí a gente traz algumas imagens do que aconteceu. Isso aconteceu em 2015, na verdade, a ação civil pública deu entrada em 2013, e em 2015 teve a ordem judicial de remoção, e aqui a resistência dos moradores, as pessoas saindo desesperadas de suas casas, enfim, a destruição, uma cena bastante triste, aqui já a limpeza total da área, e, ironicamente, toda essa remoção daria lugar a um centro pesqueiro e um museu em memória à vila dos próprios pescadores que haviam sido removidos para ali. Esses pescadores foram removidos para uma área mais ao sul, para um outro bairro, também litorâneo, mas, assim, não tinha as mesmas características, os significados e o simbólico do lugar para esses moradores, o vivido sendo atacado, na verdade, esmagado literalmente. O outro exemplo que a gente traz é da Praia da Redinha em Natal, então, a gente tem aqui, foi o último, na verdade, dentro do município de Natal, foi a última ação do Prodetour, ela aconteceu como contrapartida dentro da segunda fase do programa do Prodetour 2, a gente tem as principais ações, a Redinha era uma vila de pescadores, as principais ações foram a urbanização da orla dessa praia, com a construção de praças, padronização de quiosques, remoção, de certa maneira, também, da vila de pescadores que tinha ali, não foi uma remoção tal qual aconteceu no Jaraguá, mas uma remoção, digamos assim, um pouco mais relacionada a um processo de gentrificação ou uma valorização imobiliária da área, em que os moradores acabaram vendo uma oportunidade de ganhar, ter algum lucro, com a valorização de suas residências, acabaram vendendo, ocupando outras regiões, mas enfim, e teve também como uma das ações a implementação do sistema de esgotamento sanitário da área. Aqui tem uma foto também da Império Tribanco, da área após a implementação dessas ações, do Prodetor 2 na Redinha, trazemos aqui de novo uma questão que essa dinâmica que antes era restrita à pesca artesanal é alterada na Praia da Redinha de modo mais contundente, com o incremento do turismo após esse projeto de urbanização. Novamente, o concebido age sobre o percebido das práticas espaciais materiais da pesca artesanal e se sobrepõe ao vivido. Então, aqui a gente tem uma foto da Praia da Redinha antes do processo de, antes da urbanização da orla, antes da atuação do Prodetor, então a praia utilizada como trabalho de pesca, local para o trabalho que vai perder lugar então para o uso turístico, tentei colocar uma foto aproximada na mesma direção, então isso é a Vila de Pescadores, a praia antes e depois da implementação das obras do Prodetor 2. Então a gente tem aí já algumas outras reconfigurações, foi construída a ponte Newton-Navarro, aqui está a Praia da Redinha, que facilita os acessos à Praia do Litoral Norte do Rio Grande do Norte, enfim, há toda uma reconfiguração dessa área também concebido, alterando o percebido e impactando o vivido. E por fim, eu acho que já estou me alongando demais, temos a região, a Cris está aqui fazendo um sinal positivo que estou me alongando, mas já vou terminar, já estou pegando o espaço do Alexandre. Quadrado Histórico em Trancoso, em Porto Seguro, e aí aqui tem Porto Seguro dentro da Costa do Descobrimento, são esses três municípios aqui. Trancoso é o quarto distrito de Porto Seguro, que era uma vila de pescadores também, pelo menos até início da década de 90, final da década de 80, e que se concentrava essa vila de pescadores, especialmente numa área que hoje é bastante conhecida e valorizada na localidade, que é o chamado Quadrado Histórico. Fica meio que, quase que uma falésia, não sei se geograficamente esse seria o termo aplicado a essa região, mas é uma área um pouco mais alta aqui do mar, e é bem tradicional em Trancoso. Então, é uma vila de pescadores no início dos anos 90, vai até o início dos anos 90, até a implementação do Prodetour. E aí a gente tem algumas imagens da região do Quadrado Histórico na década de 70, na década de 80, de novo, não há uma precisão dessas fotos mais do ano, mas é nessa década que acontece, e o Prodetour atua na Bahia e mais especialmente em Porto Seguro através de ações de saneamento, de modo geral, abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem, isso tudo em Porto Seguro, envolvendo o Trancoso também, e especialmente na melhoria dos acessos, com a construção ou a melhoria da rodovia Trancoso, Porto Seguro, facilitando enormemente os acessos e os fluxos turísticos, o Atracador de Porto Seguro e, em especial, o Aeroporto de Porto Seguro, que agora passa a permitir, sim, um afluxo maior de turistas vindo de outras regiões ou chegados de outros portões de entradas de aeroportos dos outros estados. Bom, então, a gente tem aqui a região do Quadrado, o Quadrado Histórico de Porto Seguro, aqui uma ampliação dele dentro dessa falésia, uma vista aérea dessa região do Quadrado Histórico e a implementação após essas obras de diversos comércios, enfim, aqui a gente tem um exemplo de um complexo turístico imobiliário que é um campo de golfe, terra vista, com um condomínio atrás, na verdade, Trancoso, acaba assim, o Quadrado Histórico, há uma expulsão dos moradores originais que passam a ocupar o que é chamado de ocupações, são algumas áreas periféricas aqui da região de Trancoso, depois Cristina pode fazer alguns comentários mais precisos a respeito disso se for o caso, enfim, e aí aqui a gente tem uma foto também da área do Quadrado Histórico na década de 80 e uma sobreposição aproximada após as intervenções, isso já nos anos 2000, a transformação das moradias dos pescadores em comércios, pousadas e equipamentos turísticos de modo geral. Então a gente tem aqui muitos se transformam em lojas de grife e aqui a gente tem essa sobreposição ou a entrada do que Milton Santos chamaria das verticalidades, essa conexão do local com essa rede mais internacional ou mais extra local e aqui restaurantes e pousadas ocupando esses espaços, há então essa transformação de novo, mais uma vez a dinâmica local é alterada, o concebido age sobre o percebido e se sobrepõe ao vivido, mas não sem as resistências locais, ainda a gente percebe no quadrado a permanência de alguns usos locais, porque a vida social continua a produzir e também a resistir nos espaços não planificados e as horizontalidades que é justamente esse uso pelo local permanecem até quando isso for possível, então lá no quadrado especificamente a gente tem uma questão das verticalidades e das horizontalidades acontecendo. Como considerações finais a gente traz então que os achados têm evidenciado para o recorte analisado que conforme a teoria lefebriana o concebido canaliza, canalizado pela ação estatal age sobre o percebido, reorganizando conforme os interesses hegemônicos, esmagando, às vezes de modo literal, como a gente viu lá na Vila dos Pescadores em Jaraguá, esmagando o vivido, fato que torna inevitável o surgimento de conflitos. A concretização do concebido no reordernamento do espaço litorâneo tem inserido assim uma nova lógica de apropriação dos espaços onde o valor de uso cede lugar ao valor de troca. Cidades inteiras ou trechos litorâneos se transformam em nome do turismo que na maioria dos casos desestruturam formas típicas de apropriação dos espaços e excluem a população autóctone do uso fruto desses espaços, alterando por conseguinte todo esse espaço social. E aí é que eu finalizo a apresentação pedindo desculpa aí pela... por extrapolar o tempo. Obrigada, Luciano. A gente agradece a apresentação e a gente agora pede para que Josiane faça a apresentação do trabalho entre o percebido e o vivido, os conflitos oriundos da consolidação da plataforma AirBnB aos aluguéis do litoral pernambucano. É, vou compartilhar aqui, pessoal. Obrigada. só um minutinho que eu não estou me acertando aqui para acompanhar a tela. e aí para o que eu vou e e me acertar e eu Não apareceu, não, não? Ainda não. A gente está aí, que ainda passa vergonha na hora de conversar. Você está conseguindo ir lá no share screen, lá embaixo, direitinho? Não, ele está travando o compartilhamento, mas eu vou renomear o arquivo aqui e colocar com outra extensão para ver se abre. Qualquer coisa, se quiser passar para um de nós também. Eu vou falar o que vocês acham da gente passar para o próximo, enquanto isso. E aí, Josi, se você quiser, enquanto isso, também, o próximo apresentar, você passar para a gente, a gente projeta para você e você vai ficar lá no passa, 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 a gente vai apertando o botãozinho aqui na hora da sua apresentação. Tudo bem, tudo bem. Vamos passar para o próximo. Não, Josi, você pode transformar em PDF. Ah, eu vou mandar o PDF para vocês, para ver se algum de vocês consegue compartilhar o que eu vou falar. Tá. Então, eu posso compartilhar o meu aqui na sequência? Isso, isso. A gente vai pedir para que o Ricardo entre, então, fazendo um favor. Ricardo e Beatriz. Pronto, vocês estão vendo aí a apresentação? Sim, Ricardo, está vendo. Posso começar? Pode começar. Ok. Obrigada, Cris. Bom dia a todos. Bom, é sempre uma satisfação poder participar do Enampark, mais um, e apresentar aqui, junto com o grupo do Silitu, um pouco da pesquisa que nós desenvolvemos, eu e o professor Ricardo Paiva somos ambos professores doutores do programa de pós-graduação em arquitetura, urbanismo e design da UFC e também do curso de arquitetura e urbanismo. Essa pesquisa nós apresentamos aqui sobre o litoral, em Fortaleza, sobre o litoral do Ceará, e hoje nós vamos apresentar, e o Ricardo pode passar, esse artigo, Infraestrutura e urbanização turística no litoral do Ceará. foi bom assim porque é um pouco de um desenvolvimento, um desdobramento do que o Luciano falou há pouco. É um recorte dessa pesquisa mais ampla, em andamento, no âmbito do Silitu, e esse artigo foi elaborado a partir dessa pesquisa que foi desenvolvida juntamente com bolsistas de iniciação científica que estão envolvidos nesse trabalho do curso de arquitetura e urbanismo. Pode passar, Ricardo. O objetivo do artigo, desse recorte, é discutir a relação entre o provimento de infraestrutura e a urbanização turística verificada no litoral do Ceará, e também analisar os impactos e conflitos decorrentes. Pode passar. Bom, todo o litoral do Ceará é tido como um local privilegiado para a fruição da modalidade de turismo de sol e mar. Passa aí, por favor, Ricardo, o mapa para a gente... Bom, esse mapa é um mapa bem turístico, vocês estão vendo, mas dá para ter uma noção aí. Dá extensão... Desculpa. Da extensão do litoral do Ceará, Fortaleza, aí bem evidenciado. E à direita, o litoral leste, chamado de Costa do Sol Nascente. À esquerda, o litoral oeste, com muitas e muitas praias, a costa do Sol Poente. Volta, por favor, Ricardo. Bom, também com base nisso aí que o Luciano falou, esse potencial ligado às belezas naturais, essa fruição da modalidade do turismo de sol e mar, sobretudo às paisagens, belezas naturais, o mar, as dunas, a vegetação, rios e lagoas. A partir disso, diversas ações e políticas públicas, com vistas a atrair turista, várias ações e políticas públicas, nacionais, regionais, estaduais, se direcionaram para incrementar a atividade turística no Ceará. A partir dessas políticas públicas vindas do Prodetur, primeiramente, depois do Prodetur Nordeste, que o Luciano acabou de falar, e do Prodetur Nacional. Essas ações voltadas para essa provisão de infraestrutura têm uma função estratégica e grande impacto no território. São investimentos em aeroportos, rodovias, vias urbanas, acessos às praias, saneamento, programa de comunicação, marketing e segurança. E são intervenções também direcionadas para a internacionalização do turismo do Estado. Pode passar, Ricardo. Aí, mais uma vez, o mapa. Com as duas, é bem distinto isso, é o turismo, como é a costa do Sol Nascente. Primeiramente, as ações do Prodetur foram voltadas só para esse lado do litoral, depois para o outro lado, as costas do Sol Poente. Pode passar. Bom, aí eu vou mostrar algumas imagens do nosso litoral. para se ter uma noção dessas belezas naturais e que são tão apreciadas. Interessante, quando a gente vê essas imagens e vê outras, mesmo no Nordeste, elas se distinguem, mesmo no litoral cearense, as praias são, às vezes, bem diferentes umas das outras. Aí, à esquerda, a canoa quebrada. À direita, a praia da Lagoinha. Tem uma paisagem linda. Pode passar, Ricardo. O Morro Branco. Também é muito comum a prática de esportes náuticos. Esse tem também o Sky Surf. Vem estrangeiros de todos os lugares para a prática desses esportes aqui. e Mundau, à direita. Pode passar, Ricardo. Conhecida Pedra Furada, de Canoa Quebrada, também procurada por todos. Jericoacoara é... Canoa Quebrada, não, desculpa. Jericoacoara, que atrai muitos turistas internacionais, também. E, à direita, a praia do Cumbuco. Bom, são só algumas imagens entre as milhares que tem, para se ter uma noção de como esse potencial é apreciado e valorizado. E funciona também como marketing do turismo no Estado. Bom, então, isso aí são exemplos de algumas dessas infraestruturas surgidas mais recentemente e diretamente no litoral do Ceará. Primeiro, a reforma, que redundou no novo terminal do Aeroporto Internacional Pinto Martins, depois a sua privatização e concessão para a Frapor, a criação de aeroportos em polos regionais turísticos, no litoral de Aracati e no litoral em Jericoacoara. A construção e duplicação da via estruturante, uma importante via que é até um vetor de expansão urbana na direção à costa do Sol Poente, e dessa via se dão os acessos para as diferentes praias. No litoral leste, ou costa do Sol Nascente, a duplicação dessas vias também de acesso às praias, a CE 040 e a CE 025. E essas vias menores de acesso às diferentes praias. Também as obras de saneamento previstas para diversas localidades. Bom, aí são mapas do litoral, onde nós identificamos os diversos municípios, os municípios chamados litorâneos, desde Capuí, aqui à direita, até Camusim. São todos esses chamados municípios litorâneos. Aí, à direita, é um mapa com as rodovias, diversas rodovias, e é importante verificar, ou a gente constatar, como a importância do turismo no Estado a partir da atenção, essas rodovias são sempre objeto de atenção por parte do poder público e dessas políticas públicas de melhoria do turismo. sempre se estão abrindo novas rodovias, duplicando as que existem, ou até mantendo a maioria delas para facilitar esses acessos às diferentes praias. O outro mapa, Ricardo. Bom, aqui também são os portos que tem no litoral do Ceará, primeiramente o porto da capital, o porto do Mucuripe, que é onde a capital é o portão de entrada para esses turistas, que chegam geralmente na capital e aí se dirigem para as praias. Então, aí chegam transatlânticos diversos na temporada, na chamada temporada dos transatlânticos, e daí foi construído também, recentemente, um terminal de passageiros, que incrementa aí esse porto com o desembarque dos turistas. Tem também aí o porto do Pecém, que faz parte do complexo industrial e portuário do Pecém, que foi inaugurado no ano de 2002 e teve um impacto muito grande na urbanização de toda essa parte do litoral oeste. O surgimento de loteamentos diversos nas proximidades, na urbanização, na ocupação de imóveis no litoral, aí próximo por parte dos trabalhadores do CIP, alguns deles estrangeiros, que escolheram morar aí pela proximidade do complexo e por ser locais extremamente agradáveis. Aí são imóveis no litoral. E aí tem o porto também do Camusim, mas esse já não é muito relacionado à prática do turismo. E aí à direita tem o mapa com a localização dos aeroportos. Se vê aí cinco aeroportos, mas o principal é o aeroporto Pinto Martins, a capital que foi recentemente, era da Infraero, e foi privatizado agora da Frapor, que é o concessionário. O litoral, como eu falei, de Jericoacoara, aí no oeste, no litoral oeste, e o aeroporto de Jericoacoara, no litoral oeste, e o aeroporto de Aracati, no litoral leste. E aí se aproxima, tem voos diretos de São Paulo para esses dois aeroportos. São aeroportos estaduais, mas que recebem muitos turistas, principalmente o de Jericoacoara. Esse em verdinho é o aeroporto de Itapipoca, é estadual também, mas está em reforma. E um pequeno aeroporto no município de Camusim, mas que também não é tão ligado ao turismo. Bom, agora eu passo para o Ricardo, que ele vai concluir falando aí sobre essas infraestruturas e os impactos e conflitos que causam. Bem, vocês estão me ouvindo, gente? Porque eu estou só enxergando a minha tela aqui. Sim, tudo certo. Estamos sim, Ricardo. Certo. Então, começar agradecendo aos organizadores do evento, a oportunidade, né? Como bem falou a Cris lá no começo, esse grupo descende de uma mesa que foi proposta no Enamparque, em Porto Alegre, e isso reforça a importância de um evento como o Enamparque, para que redes de pesquisa se consolidem, se constituam, enfim. Então, é um desdobramento muito interessante, né? E queria agradecer também, dizer que é um prazer estar aqui com essa turma, que a gente realmente, de fato, né? Trabalha em rede, criou vínculos institucionais e vínculos pessoais fortes. Isso faz toda a diferença. Eu achei importante ressaltar isso, né? Também, como bem falou a Beatriz, eu acho que a fala da Cris e a do Luciano, são subsídios teóricos importantes para os trabalhos que se seguem, né? Porque também, de alguma maneira, é a matriz teórica que a rede trabalha, né? Então, eu acho que, nesse caso específico, nessa apresentação minha e da Beatriz, é um recorte num estado específico e falando justamente da questão da infraestrutura. E a infraestrutura poderia ser inserida nessa ideia do concebido, né? O que tem forte ligação com o Estado, né? O próprio David Harvey vai dizer que o papel do Estado na produção do espaço capitalista, ele tem basicamente três vertentes. Uma é ideológica, né? E quando a gente mostra essas imagens de praias lindas, etc., isso tem um viés ideológico forte, porque a imagem é um recorte, ela é uma perspectiva muito específica, né? Então, nela não aparece conflito, nela não aparece contradição. No máximo, alguns processos, né? Depois, o Harvey vai falar das políticas públicas, né? Como também o Luciano falou, ou a Beatriz iniciou aqui a fala, né? A importância que teve essa política nacional do PRODETUR, e, no caso, os próprios Estados também, e alguns municípios, os maiores, mas os mais turísticos também criaram as suas próprias ações e políticas. E, por último, o David Harvey vai falar da importância das infraestruturas, que é esse recorte que a gente está colocando aqui. E é interessante que, quando ele escreve esse texto, ele diz que o Estado fica responsável pela infraestrutura, porque nenhum ente privado, a princípio, conseguiria ver ou perceber ou extrair mais valia de uma coisa que era infraestrutural. E a, digamos, virada neoliberal tem provado o contrário, né? Porque, de alguma maneira, muitos desses equipamentos, dessas infraestruturas, estão sendo privatizadas, né? Em vários lugares, inclusive, rodovias, estradas, etc. No caso de Fortaleza, ainda não há, mas, no caso do aeroporto, sim. Então, aqui, voltando, né? Essa é a primeira proposta que foi construída, né? Havia um terminal distinto na cidade, esse foi um novo terminal, lá no final da década de 90. E, depois, essa fotozinha aí abaixo, eu não consegui fotos, assim, mais eloquentes dessa expansão, inclusive, que, do ponto de vista arquitetônico, realmente sofrível, né? A maneira como não conseguiu integrar a linguagem do antigo aeroporto. Houve um projeto anterior pensado pela Infraero, em que havia uma integração e uma preocupação com a pré-existência, mas esse, nesse caso, não houve, né? Sequer a gente identifica a autoria do projeto, porque foi feito pela própria Fraporte. E aí, esses aeroportos em polos regionais, né? Porque, se a gente fosse tentar compreender uma certa regionalização do turismo no Ceará, para além de algumas coisas que há no sertão, né? Como a valorização do sertão e da serra, no ponto de vista litorâneo, essas três centralidades são a capital, a região metropolitana, na costa do Sol Nascente, o Jericoacoara, que é uma grande âncora, e na costa do Sol Poente, Jericoacoara, e uma que está em emergência, que é Icaraizinho de Amontada, que talvez justifique a reforma do aeroporto de Itapipoca, para facilitar, de fato, esse acesso, né? Então, aí, esses são aeroportos, a própria linguagem arquitetônica mostra a maneira como se quer, digamos assim, enfatizar essa linguagem regional. É evidente que o uso desses espaços são muito intermitentes, né? Enfim, mas eles são colocados e eles foram gestados no contexto dos megavendos, né? Então, fazia parte dessa política de internacionalização do turismo no Ceará, que é muito, muito forte, muito clara. Aqui é a abertura de vias e duplicação de rodovias, né? Então, essa CEA 085 foi pensada e foi construída com recursos do Prodetur, mas ela frequentemente está sendo aí transformada e sendo expandida a sua duplicação, até porque ela é um eixo, e há um sombreamento aí, claro, de expansão da dinâmica turística e industrial, porque ela também leva ao porto do Pecém, melhor, ao complexo industrial portuário do Pecém. Então, aqui a gente consegue ver também o surgimento de vários loteamentos, né? Esse é um mapeamento que a Beatriz tem feito de forma intensiva, né? Inventariando esses loteamentos, que são, na verdade, um desdobramento da própria infraestrutura, porque quando você cria o fluxo da rodovia, você valoriza esses terrenos e possibilita que seja uma oferta também de habitação, né? Para uma dinâmica metropolitana muito forte relacionada ao turismo e à indústria. Vou tentar ser mais rápido aqui. No litoral leste, essa duplicação dessa rodovia, já está quase chegando lá em Aracati, né? Então, realmente, é muito evidente essa conexão. E não só essas vias, né? Mas outros feixes que cortam e que dão acesso aos outros litorâneos, às praias, propriamente dito, né? Então, a gente verifica que há um efeito muito forte do turismo na urbanização, né? Então, expansão e articulação do espaço metropolitano e regional, a gente poderia incluir isso. Uma tendência muito grande nesse processo de urbanização turística e de ocupação dos vazios litorâneos, né? Com apropriação da orla e ampliação do tecido urbano. Novas dinâmicas socioespaciais com a extensão da lógica imobiliária. Então, esse é um fenômeno também interessante que, por si só, gera vários processos, conflitos e contradições, que é a associação, né? De práticas e dinâmicas turísticas e imobiliárias. E, evidentemente, uma das consequências na produção do espaço é o esgarçamento do tecido urbano, né? A formação de áreas com características de urbanização dispersa, que é uma característica da urbanização contemporânea. E, já caminhando para o fim, esses impactos e conflitos têm a ver com essa perspectiva do concebido, né? As políticas dos arranjos institucionais nas várias instâncias do poder e articulação com o setor privado. Então, o Estado e o mercado têm uma função muito importante, repercutem no aumento do fluxo de turistas do Estado e incrementam essa urbanização turística, né? Então, os impactos são muitos, né? Então, tentando listar aqui rapidamente eles, o crescimento da área urbanizada, aqui no caso da Taíba, isso é muito forte, né? Era um núcleo de pescador, onde está o nome Taíba, e muito singelo, e há um espraiamento realmente muito grande. Um dos exemplos mais significativos fica na escala metropolitana, no Porto das Dunas, né? Esse mar de urbanização turística, aí, inclusive, com equipamentos grandes de lazer, com hotéis, hotéis, pousadas e condomínios. O surgimento de novas tipologias e configurações espaciais, né? Como esse tipo de condomínio, comum, talvez, em todo o litoral nordestino. Apropriação de áreas com maior valor paisagístico, isso ocorre, nesse caso, no Porto das Dunas, mas também nas barras do rio, nas foias dos rios. Inclusive, algumas unidades de conservação foram criadas e, de alguma maneira, favoreceram esses empreendimentos privados. E essa privatização da faixa de praia, né? E aqui é, de fato, um espaço de representação, o que é que ela representa, né? Além dos mapas que o Luciano falou, ela representa justamente essa apropriação desse espaço, né? Delimitando, criando esse processo de segregação socioespacial, como vocês podem ver, há uma cerquinha sugerida que entra no mar, então, as próprias barracas de praia adentram no espaço da água mesmo, né? Então, essa foto é muito elucidativa nesse sentido. E aqui, articulação com as dinâmicas imobiliárias, então, esse surgimento de loteamentos num espaço absolutamente grande. A gente não quis adentrar nessa questão, mas os conflitos desrespeitam também aos diversos litorâneos. Nessa foto dá para ver aí a questão da energia eólica, a questão da própria pesca, uma pesca mais sofisticada, a questão do imobiliário, as indústrias, etc. E é isso, eu queria agradecer mais uma vez, e estamos aí abertos ao debate. Obrigado. Obrigada, Ricardo e Denise. Vou pedir agora para que Josi faça sua apresentação. O trabalho já foi apresentado, já foi falado, né? Que é entre o percebido e o vivido, os conflitos oriundos da consolidação da plataforma AirBnB aos aluguéis do litoral pernambucano. Josi, a gente vai colocar 15 minutos, porque senão a gente não vai ter tempo para debate. Desculpa por isso, Josi. Vamos ver se agora vai dar certo, mas, de todo modo, já está com o Luciano também. Se não der por aqui, ele vai me ajudar. Apareceu? A tela... Sim, sim, Josi. Apareceu. Oi, né? Oi, certinho. Bom, então, bom dia, pessoal. Desculpa por essa confusão. Nem parece que tem um ano, né? Que a gente está usando o Zoom e, enfim. O trabalho que eu vou apresentar aqui, na realidade, é um fragmento da minha tese, que está em desenvolvimento pelo MDU, aqui na Universidade Federal de Pernambuco, que é orientada pela professora Cristina. Então, fazendo aí o link, né, entre essa pesquisa do Silitu e o que eu venho desenvolvendo, a gente vai falar hoje sobre os conflitos da consolidação do NB, especificamente ao litoral pernambucano, com vistas para o aluguel, para o mercado de alugueles. Obrigada. Para a gente poder falar sobre esse tópico, sobre esse assunto, é importante trazer o tema do capitalismo de plataformas, que ele está no centro aí de discussões teóricas, né, a respeito da própria economia do compartilhamento, economia colaborativa, que vem se discutindo na última década, né, muito em virtude da da consolidação dessa economia voltada realmente para a utilização dos dados, enquanto elemento muito importante para a transformação das cidades no modelo de cidades mais inteligentes, pelo menos no discurso. Mas o que a gente sabe é que a plataforma digital, as plataformas digitais, elas surgem muito como uma remodelação, né, uma nova maneira de se acumular. A gente sabe que, embora o sistema capitalista ele seja flexível, né, ele vá se adaptando, a gente sempre tem acontecimentos, fatos marcantes aí para que essas transformações, elas aconteçam, e a crise de 2008, ela representa um desses momentos, quando os olhos, né, se voltam muito para o mercado imobiliário e as empresas, né, as plataformas, elas começam a surgir oferecendo outras maneiras de mexer com as dinâmicas que já estavam previamente consolidadas em diversos âmbitos, inclusive no âmbito da oferta de imóveis, né, e aí a gente tem plataformas muito grandes como o Amazon, como o Uber e a própria Airbnb, que são vanguarda desse tipo de fornecimento de produtos e serviços e que se ancoram nesse discurso de compartilhamento, mas que, na realidade, elas não estão mais compartilhando nada, né, elas estão realmente lucrando bastante e não deixando muitas benesses nas cidades onde elas se inserem. Essa economia, esse tipo de economia, né, do capitalismo de plataforma, da economia digital, ela vem se tornando hegemônica no sentido de, dessa busca realmente da cidade por essa inteligência, por essa necessidade realmente de se inserir a tecnologia no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nas mais diversas atividades e de se oferecer realmente serviços que muitas vezes eles são intangíveis, como a própria experiência da viagem, a própria experiência da hospedagem, né, que era essa o discurso realmente de quando a plataforma surge. mais especificamente a respeito do Airbnb, é a maior plataforma de oferta de imóveis, né, para hospedagem no mundo, por estar passando, inclusive, às maiores redes hoteleiras nos últimos três anos, consecutivamente. Ele tem surgimento em 2008 nos Estados Unidos, muito dentro dessa lógica de ter um espaço ocioso na casa e transformar aquilo numa fonte de, uma segunda fonte de renda e também de compartilhar a experiência de hospedar pessoas no seu espaço que estava ocioso, mas hoje em dia o que a gente percebe é que o Airbnb ele se tornou um negócio, um negócio muito lucrativo e temos empresas aí que ofertam seus imóveis via plataforma porque assim elas não precisam pagar uma quantidade de impostos que teriam que pagar se essas hospedagens elas fossem disponibilizadas de maneira formal, né, reconhecidas aí de maneira formal. Então, a plataforma atualmente ela está em 191 países, mais 100 mil cidades e no último levantamento esse dado é de 2017 já haviam acontecido 500 milhões de hospedagens. Então, só que o Airbnb ele chega assim como acho que o exemplo mais marcante para a gente aqui no Brasil foi o Uber, né, chega de maneira avassaladora oferecendo valores mais baixos para o usuário, né, para o consumidor e aquilo se torna muito atraente mas na realidade ele chega enfrentando batendo de frente aí com as dinâmicas que já estavam estabelecidas previamente. então, no caso do Uber com as dinâmicas de transporte, né, principalmente com os táxis e no caso do Airbnb com as redes de hospedagem as redes hoteleiras e o que acontece é que quando ele chega com muita força em cidades que não tem um estoque de imóvel muito alto ele acaba defasando a moradia, né, porque para o proprietário é muito mais rentável ofertar via Airbnb e ele prefere fazer isso e ter vários hóspedes aí ao longo do período de 12 meses seria um período que ele faria um contrato de maior tempo de duração do que ter uma pessoa só vivendo por ali. Então, esses efeitos eles começam a ser observados nas cidades onde o Airbnb se insere primeiro, então a gente tem essa repercussão com muita força ocorrendo nos países europeus principalmente Espanha onde a gente consegue observar muitos estudos a respeito do movimento que foi chamado de turismofobia que é o movimento dos moradores da cidade contra os turistas que vêm se hospedar no Airbnb porque desde que esses turistas começaram a ter vantagens realmente dessa hospedagem com um valor mais baixo essas pessoas começaram a perceber que o aluguel para elas que são moradores ficou mais alto então a gente começa a perceber esse desequilíbrio aí na balança Aqui no Brasil ele chega em 2012 e então esses efeitos eles ainda não são percebidos com tanta força ele já está bem consolidado já se inseriu e está bem consolidado no país mas a gente ainda não consegue perceber esses efeitos com a mesma força que se percebe nos países europeus Estados Unidos onde ele se consolidou primeiro a gente tem nesse mapinha nessa imagem aliás os pontos de predominância aí do Airbnb a gente consegue perceber que existe uma preferência locacional pelo litoral e isso não é por acaso visto que o Airbnb ele vai muito de encontro as pessoas que vão fazer turismo realmente que vão se hospedar nas cidades onde existe um foco de maior interesse realmente então a gente percebe que ele se insere com muita força nos municípios litorâneos brasileiros e ali na mancha a gente consegue perceber São Paulo também figurando aí com bastante força mas aqui falando sobre o nosso recorte de análise sobre o nosso recorte de estudo o litoral ele é realmente a preferência dessa plataforma dessa inserção aqui no nosso país falando especificamente a respeito de Pernambuco a gente tem uma ocupação litorânea caracterizada pelas atividades mais convencionais realmente os usos mais convencionais realmente associados à atividade turística então a gente tem hotéis resorts ETIs segundas residências aparecendo aí com bastante força nos municípios litorâneos pernambucanos e o que a gente consegue perceber é que existe um contraste realmente entre a ocupação do Airbnb da ocupação do Airbnb que está ocorrendo aqui e dessa oferta de segundas residências e empreendimentos turísticos imobiliários porque a gente tem municípios com portes e características muito distintas então a gente tem a capital a gente tem o Recife onde a gente tem uma grande quantidade de domicílios e aí a gente não consegue perceber então por mais que a gente veja a aglomeração dos pontos do Airbnb e aí esses pontos azuis e roxos eles correspondem a imóveis inteiros e compartilhados porque a plataforma ela oferta quartos e oferta também o imóvel inteiro para que você possa se hospedar e a gente consegue perceber essa aglomeração de pontos aí com muita força nos dois eixos aí principais da cidade que são o sul que é onde está o bairro de Boa Viagem que é muito procurado realmente para turismo e no norte que é onde a gente tem bairros aí com poder aquisitivo mais elevado e essa imagem que está ao lado que é o IBGE onde a gente consegue perceber a predominância dos domicílios alugados e a gente percebe que não 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 casa a gente não consegue ver essa sobreposição tão evidente então isso deixa a gente com alguns questionamentos a respeito de que tipo de imóvel é esse do qual o Airbnb ele está se apropriando e também deixando claro que essa imagem do IBGE ela é do último censo e aí com certeza as próximas imagens divulgadas a respeito dos domicílios a gente vai ter uma transformação bem grande nesse sentido o que a gente consegue observar a respeito da lucratividade da UFRP é que a gente tem os imóveis ofertados na plataforma eles geram uma renda mensal para o proprietário que vai muito além daquela renda que ele teria ofertando de maneira mais tradicional porque ele não vai pagar impostos e ele consegue variar esse valor aí de acordo com a procura então em épocas de temporada ele consegue ofertar esse imóvel a valores maiores épocas de festa ano novo por exemplo ele consegue mudar essa esse valor de diária e com isso ele consegue ter uma renda anual que vai ser superior ao valor de um contrato que ele vai fechar e o inquilino vai morar durante o período estabelecido só que a gente também tem municípios aqui no litoral pernambucano de porte menor e nesses municípios a gente não tem uma dinâmica imobiliária associada aos aluguéis tão forte a gente vai ter uma dinâmica associada ao turismo a gente vai ter uma dinâmica associada realmente a essa utilização aí essa valorização realmente da praia enquanto mercadoria então a gente não vai perceber nesses municípios menores aqui a mesma a mesma coisa que se percebe nos municípios europeus por exemplo onde a gente teve essa dinâmica de aluguéis muito mexida muito balançada aqui a gente não vai conseguir perceber isso só que a gente consegue perceber aqui outras complicações outras problemáticas por exemplo a gente consegue perceber que vem surgindo novas possibilidades novos produtos voltados ao mercado imobiliário que são os edifícios ByteRange que são aqueles que você vai comprar justamente para ofertar na plataforma é isso aqui no Recife a gente já tem um que ele está sendo ofertado com essa propaganda de compre o apartamento e alugue via BNB mas isso também vem sendo observado em outros municípios doutorâneos brasileiros com muita força principalmente no Rio Grande do Norte mas especificamente na região de Pipa onde a gente já consegue ver essa incidência então esse novo produto surgindo muito em virtude da plataforma isso vai acabar funcionando como uma alternativa de renda mas também vai alterar o valor de uso desses imóveis uma vez que ocorre essa transformação do imóvel da casa da residência da moradia no equipamento de hospedagem ainda que não seja um equipamento de hospedagem formal e aí nos outros municípios litorâneos aqui do estado a gente também consegue perceber uma incidência uma força maior dessa oferta de Airbnb na frente de mar então a gente consegue visualizar que em todos eles isso acontece alguns com mais força dependendo do potencial turístico e outros ou menos mas sempre com essa aglomeração maior acontecendo realmente nas proximidades das pragas e aí qual é o nosso esforço nesse trabalho que está em andamento é classificar né mensurar de que modo essa predominância do Airbnb ela impacta nas dinâmicas urbanas nas dinâmicas das cidades a gente se baseia em dois trabalhos para tentar desenvolver esse índice e tentar fazer essa classificação que são o trabalho de Tulip que é de 2001 onde ela faz uma classificação dos municípios a partir da incidência de segundas residências que vai de incipiente a excepcional e a gente tem o trabalho de Sousa que é de 2019 mas que esse trabalho ele também foi fruto de uma dissertação que foi defendida recentemente mas a gente ainda não tem acesso a ela completo que ele desenvolve um índice de predominância também do Airbnb nas cidades e ele trabalha fazendo aí essa relação entre os anúncios existentes no Airbnb e os domicípios particulares permanentes dos municípios sendo que nesse trabalho a gente tem alguns pontos aí que a gente pode se aprofundar melhor então ele não leva em consideração justamente nos domicílios alugados ele trabalha com os particulares permanentes ocupados mas ele não leva em consideração os alugados e aí a gente consegue entender que dessa maneira a gente não discutiria o estoque de imóveis nos municípios então o nosso esforço juntamente com o professor Cláudio que é meu co-orientador que está trabalhando na elaboração de um índice de turistificação e de um índice onde a gente consiga inserir as variáveis do Airbnb para perceber de que maneira isso é sustentável ou não para os municípios o nosso esforço agora é em pegar todos esses elementos toda essa discussão quantitativa e transformar em uma discussão a respeito de qual é a porcentagem máxima até que ponto a gente pode ter ocupação de RDNB de modo que isso não impacte negativamente nas dinâmicas dos aluguéis desses municípios especificamente dos municípios vitoranos e o que a gente infere é que nessas cidades com baixo estoque de imóvel para aluguel então como é o caso das grandes cidades capitais metrópolis a gente vai ter essa ameaça da retirada das residências do mercado de aluguel de longa temporada visto que elas saem desse destino de moradia e vão para o do diário através da plataforma e de outras plataformas que vem se inserindo também e que no litoral onde a gente tem essa caracterização maior através dos hotéis ETIs e residências de alto padrão o RDNB ele vai transformar essa lógica dos equipamentos de moradia fazendo o movimento contrário então a gente sabe que por mais que alguns municípios brasileiros já estejam trabalhando nessa regulamentação a gente precisaria que isso fosse discutido numa escala maior visto que para o município o que sobra geralmente é o ONU de não receber realmente nada em troca dessa plataforma visto que esses lucros visto que esse capital ele sai do país e ele vai para para a sua sede para o seu coração ali que fica realmente no Vale do Sul para o Estado do Sul acho que é isso Josi obrigada então a gente vai agora passar a palavra para o Sérgio que vai apresentar o trabalho o turismo de base comunitária nas cidades do Rio de Janeiro e Beberibe Ceará conflitos entre o espaço concebido percebido e vivido deixa eu ver se eu consigo achar aqui no já está compartilhando sua tela já está que ótimo está ótimo agora você só abre a apresentação clica nela peraí que eu fui abrir aqui outra coisa e saí deve estar lá embaixo eu acho que está lá embaixo não está um arquivo aberto uma janelinha embaixo na parte de baixo da sua tela inferior peraí é que eu me perdi aqui no meu Deus acessa a sala de novo calma é que eu fui eu estava chegando lá mas demorou um pouquinho aí saiu da tela assim saiu do você não quer apresentar peraí não é que eu não estou vendo a tela não estou vendo nada tenta minimizar tenta minimizar a tela do zoom se bem que eu acho que está conseguindo ver ah já sei já sei já sei desculpa eu fiz uma base aqui peraí por que que eu não estou acho que não estou gente desculpe a minha ignorância é que você está imaginando como uma aba da já 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 consegui aqui já estou ótimo mas não estou não está entrando o a minha apresentação você gostaria que a gente fizesse por aqui que o Luciano apresente a tela pode ser gostaria por favor desculpa a todos pela ignorância se interromper e compartilhar de novo não funciona não Sérgio eu acho que talvez você tenha compartilhado a janela do do navegador ao invés de ter compartilhado a sua tela aí se você quiser parar de compartilhar e tentar de novo vai lá em cima stop share stop share peraí deixa eu ver aqui stop share tá aí depois volta de novo no share aham ótimo vai aparecer vai aparecer uma tela com várias janelas ou você seleciona só o seu powerpoint ou você eu acho melhor você selecionar assim a tela inteira porque eu acho que é a primeira janela screen a tela isso tá e agora agora você vai na sua apresentação Sérgio isso é porque não tá aparecendo não tá aí você pode minimizar e o tá com ela aberta com a sua apresentação aberta peraí eu tava tentando chegar lá eu ia chegar peraí deixa eu hum a verdade é que a gente tá vendo todas as suas pastas a gente tá vendo as suas pastas sem problema é só chegar aqui na apresentação na parque pronto isso agora agora tá ótimo pronto eu já tava rezando um tenso aqui pronto vale só fechar a minha deixa eu tirar a minha coisa de frente não eu não enxergo agora tem que botar a apresentação pra não ter tudo né você pediu pra abrir você deu dois cliques pra ele abrir Sérgio você só vai ver sua apresentação não vai ver a gente tá eu tô vendo vocês vocês não tão vendo a minha não a apresentação ainda não ainda não abriu porque pra mim abriu por que pra mim abriu pra vocês mas você botou em compartilhar tá screen sharing vamos tentar mais uma vez então parar de compartilhar e compartilhar de novo agora que o arquivo tá aberto que aí você consegue ensinar só a sua apresentação tá new share new share em share primeiro stop né lá em cima stop share stop share tá aí agora vou em share é isso é isso aí vai aparecer aí tá aí apresentou tá aqui agora já tá aqui abriu agora tá abrindo agora sim tá bom tá bom gente é bom que foi um teste cardíaco pra todo mundo todo mundo com coração em dia não desculpe a ignorância mas é o que eu falei eu sempre dou aula pra alguém fazendo isso pra mim normal e não é pelo Zoom na verdade a gente dá aula pelo Mix bom fica tranquilo tá bom agora agradecer a vocês pela paciência aqui agradecer a todos agradecer a a Ana Parque né que é realmente uma oportunidade excelente da gente estar aqui juntos né na verdade assim eu fiquei pro último mas foi muito bom também porque eu fui vendo as outras pesquisas né do grupo e que realmente às vezes a gente eu ficava às vezes com a impressão de que não tinha tanta relação mas a gente vê que completamente relacionado né tantas coisas que a gente tem em comum e tem em questões que a gente deve e realmente trabalhar juntos e isso me mostra como isso é rico como essa pesquisa é rica então agradecer primeiro também a Cristina Euruciano pela organização que vocês são né eu sou Sérgio Fagerland eu sou professor da FAO FRJ e do PROURB na Ajudação e Urbanismo da FRJ esse trabalho eu estou apresentando também o João Paulo da Silva que está fez comigo ele não foi não foi possível estar aqui presente ele é doutorando lá do da UFPE né e professor também da Unívo em Recife e enfim a gente vai é o turismo de base comunitária na cidade do Rio de Janeiro e Beberique no Ceará conflitos entre o espaço concebido percebido e vivido foi bem interessante porque depois do trabalho do Ricardo e da da Beatriz também enfim algumas frações com o que o Luciano apresentou também a gente vê bastante questões que a gente relaciona agora como é que passa aqui é uma sécula que não lembra já 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 bom o objetivo específico desse trabalho quer dizer ele faz parte dessa pesquisa em andamento né sobre o turismo de base comunitária no litoral brasileiro e seus conflitos é o artigo em si a gente está trabalhando nessa abordagem febriliana como já foi falado bastante né e a gente está apresentando as atividades na região metropolitana do Rio de Janeiro e no litoral do Ceará lá no litoral do Ceará especialmente a rede do Tocum e no Rio de Janeiro a gente apresenta também as várias categorias das atividades encontradas como comunidades tradicionais aldeias indígenas de pescadores e quilombos e comunidades tradicionais é na realidade assim vale ressaltar que essa parte da pesquisa ela na realidade inclui também a professora Ilana da Paraíba que também nós três estamos mapeando as atividades de base comunitária nos estados pesquisados então é um paralelo de certa forma não é um paralelo na realidade é bem próximo ao que está sendo trabalhado por todos os outros colegas esse trabalho aqui apresentado teve início no litoral do Rio de Janeiro foi iniciado em 2013 com a pesquisa sobre os fatores em favelas através da visitação às favelas turistificadas que foram atingidas por grandes obras de infraestrutura relacionadas aos eventos esportivos do Rio de Janeiro a partir de 2007 Copa do Mundo Olimpíadas etc e a pesquisa trabalhava essas discussões sobre a tema da favela a partir da observação empírica e passou a tratar do turismo da participação comunitária nessa atividade através exatamente desse conceito de base comunitária e nesse momento atual a pandemia a gente tem trabalhado mais com a questão da distribuição biográfica internet não com a participação oculta dificuldades no caso do Ceará que é a parte do que o João tem trabalhado é parte dessa pesquisa de doutorado de andamento com visitação local e contato com comunidade ligada ao turismo comunitário o que é turismo comunitário turismo de base comunitária na verdade é uma filosofia de turismo que considera as particularidades naturais históricas e socioculturais de cada comunidade e a gente transmite a visitantes de maneira sustentável horizontal e participativa através do contato com atores e saberes locais na realidade é um turismo basicamente contra-hegemônico que não está relacionado com o grande turismo comercial e sim como as comunidades se relacionam com o turismo ligado a questões de preservação preservação ambiental preservação dos modos de viver isso tudo é ligado ao turismo como turismo como geração de renda e empreendedoramento dessas comunidades enfim todas essas questões em termos de marco legal a gente tem não grandes programas e projetos mas dois pontos que a gente quis ressaltar que é o edital da chamada de projetos do Ministério de Turismo de 2008 do Lula que foi fundamental como um catalisador desse processo e naquele momento foram 50 projetos selecionados em todo o Brasil muitos no litoral eu separei aqui oito no litoral oito no Ceará e oito no Rio de Janeiro não por acaso os dois estados mais trabalhados o que reforça também essa nossa pesquisa no Rio de Janeiro especificamente existe uma lei de 2018 que parece um pouco extemporânea mas a gente vai discutir um pouco depois disso que caracteriza o que é o turismo comunitário e nessas áreas de interesse turístico do estado do Rio que realmente relaciona com aquilo que a gente está trabalhando eu especificamente no Rio de Janeiro que é o turismo nas áreas que existam povos e comunidades tradicionais reservas indígenas comunidades quilombolas comunidades pescadores e favelas com histórico de visitação turística o que só reforçou o que eu estava já trabalhando desde 2013 e que nessa pesquisa do Cine Tour a gente tem trabalhado com esses grupos e esses locais no recorte que é apresentado hoje quer dizer a cidade do Rio de Janeiro na verdade extrapola um pouco para a região metropolitana que a gente eu tinha eu tinha trabalhado separado o Rio de Janeiro em três regiões que é Costa Verde região metropolitana e Costa do Sol e Noroeste do Estado e aqui apresentando essa parte central que é exigente toda a cidade do Rio de Janeiro aqui tem o mapeamento dos quilombos que são razoável número não só no Rio de Janeiro mas também em outras outras áreas em torno da Baía de Guanabara Interói e Magé as aldeias indígenas que se encontram em Miterói e Maricá e Apas região em torno da Baía de Guanabara e a comunidade tradicional em Paquetá na verdade é uma listagem dessas a gente está fazendo essa listagem porque na verdade essa parte de pesquisa é o mapeamento que está gerando também os mapas gerais do grupo acho que já foi falado um pouco sobre isso e a gente com esse mapeamento a gente está entendendo o que é cada comunidade com a importância enfim e a relação do turismo com cada uma delas com a certa categorização dessas atividades eventos visitação gastronomia quer dizer não necessariamente tem hospedagem no geral não tem são atividades mais ligadas à cultura local mas também questões de geração de renda muitas vezes com gastronomia enfim etc e artesanato aí no Rio de Janeiro na região metropolitana na região da cidade do Rio de Janeiro é a questão das favelas que é onde tem um certo impacto quer dizer sempre lembrando que esse turismo de base comunitária não é um turismo hegemônico não é um turismo de grandes números quer dizer existe uma certa dificuldade da medição disso porque a informalidade é graça nessa área então a gente tem sempre uma pesquisa ligada às comunidades em si a formas como internet etc não tem dados oficiais aí também um certo mapeamento dessas comunidades as favelas basicamente da zona sul como a gente pode ver nesse mapa e na zona norte somente a maré e o alemão teve num certo momento mas também com dificuldades também depois que o teleférico foi fechado que também essas obras todas mas isso é uma questão não vai dar tempo para discutir aqui que é o fim desse entre aspas legado olímpico mas enfim e essas visitações sempre voltadas a grupos locais como a gente coloca aqui qual é a organização social que está gerenciando essa visitação e o que muitas vezes fazem aqui no caso alguns exemplos de imagens dessas atividades como aldeia indígena de Iterói quilombos no próprio Rio de Janeiro visitação com observação de botos no fundo da Baía de Guanabara relacionados ao mapa de Iguapimiri enfim são atividades que são desenvolvidas pela comunidade como também com o reforço de pesquisas de universidades como Alme Rio enfim e aqui alguns exemplos também da visitação do turismo de favelas turismo comunitário em favelas que existe no turismo não comunitário com a própria questão dos rostos albergues que nem sempre são unitários empreendimentos externos mas no caso aqui algumas atividades realmente ligadas à comunidade e aqui também a questão ambiental também está relacionada porque também essa visitação também tem parques e áreas de mata que são aproveitadas para turismo e isso se relaciona também com questões como risco de vulnerabilidade nas suas favelas enfim e também a questão da identidade de preservação da identidade local tudo isso se relaciona a esse turismo comunitário nas favelas no caso do Ceará que é a parte que o João está aí apresentando mas eu vou tentar apresentar por ele aqui ele fala da Rede Tocu que surgiu em 2008 também não à toa o mesmo ano do Cidital do Ministério do Turismo e algumas atividades a partir de iniciativas de algumas comunidades situadas no litoral cearense que foi uma iniciativa realmente ligada a essa questão da resistência à população dessas comunidades exatamente contra resistência a esse turismo que um pouco foi citado aí já pelo Ricardo e pela Beatriz e essa rede integra essas duas comunidades que estão aqui escritas e aqui o mapa também esse mapa que parece sobrepondo um pouco aquele outro mapa que diz essas coisas sobrepondo ao turismo mais comercial mas também em outros lugares existe essa resistência é um pouco isso que o João é um pouco não, é isso que o João está estudando ele traz aqui o caso específico da prainha do Canto Verde que aqui está o mapa e que ele coloca a prainha como um dos casos mais antigos do TBC do Brasil e que é exatamente essa ideia de preservação do modo de vida de seus habitantes através da pesca ou seja, a preservação de uma comunidade ligada a dos pescadores e como essa população se envolve diretamente ou indiretamente na atividade dos locais na hospedagem na hospedagem passeios e aí enfim a questão legal que em 2009 o decreto criou uma reserva e essa questão da luta pela terra isso a gente pode relacionar também aos casos estudados no Rio de Janeiro quer dizer que há várias situações dessas envolvem essa questão dos conflitos da luta pela terra seja em quilombos enfim vou falar um pouco depois sobre isso aqui algumas imagens dessa área e após esse combate à pesca terminatória a reserva estabeleceu uma série de restrições proibidas construções e usos não adequados existe a questão da comercialização das casas então ele coloca que parte do desejo havia um desejo da maioria dos moradores a uma solução que protegesse a localidade da especulação mas isso também gerou conflitos porque essa questão como se relaciona essa questão do turismo comunitário com o turismo de massa isso é uma questão que a gente pode discutir também como é que essa relação entre essas comunidades e o turismo e no caso algumas placas algumas manifestações de apoio ou contra reserva é um caso mais específico que ele está fazendo e mostrando isso que nem sempre os empreendedores estão ligados à rede e alguns defendem outros não esses princípios essa questão da comunidade é um termo complexo também o que é uma comunidade o que as pessoas se relacionam entre si são contra o a favor enfim tudo isso são questões a serem pensadas nesse perfil da questão do turismo comunitário ou mais hegemônico enfim mas ele coloca que esse tipo de iniciativa essa questão do direito da terra a questão do modo de vida tradicional enfim como isso se relaciona nessa rede então como conclusões como considerações finais não conclusões a gente fala da falsa descentralidade com a utilidade nas informações e políticas a grande dificuldade de ter informações a gente sabe que não existe principalmente após um certo momento as mudanças mais recentes de governo de forma de lidar com a comunidade isso gerou uma descontinuidade das informações a gente percebe claramente isso essa campanha pela garantia da permanência dos povos e das tradicionais seus territórios no caso do quilombo do Rio mas também a gente pode dizer também nessa questão da prainha das altruzes indígenas também o turismo acaba servindo de certa forma como um certo suporte e visibilização dessas atividades dessas comunidades a questão da sustentabilidade ambiental que também pode se relacionar ao TBC o TBC também funciona como sustentáculo a isso nas favelas nessas áreas de apas e a questão da segurança que esse foi um grande empecilho principalmente nas favelas cariocas um grande impeditivo para o turismo em favelas e turismo comunitário e se bilhasse entre os casos do Rio e Ceará especialmente em relação a esses conflitos ressaltando a diversidade de tipos de TBC existem no Rio quer dizer o Rio a gente mostra nesse tratamento uma grande diversidade de possibilidades que a própria administração acabou refletindo e não necessariamente isso ocorre em outros estados do Nordeste e mesmo para o próprio estado do Rio quer dizer cada região do Rio também tem formas diferentes de TBC então é mais ou menos isso que eu queria colocar aqui e realmente seria interessante a gente debater essas relações com os outros trabalhos apresentados que a gente vê muitas questões desse turismo hegemônico desse ponto hegemônico como é que isso acontece nesse litoral do Brasil é isso muito obrigado Obrigada Sérgio Bom a gente queria agradecer a apresentação de todos e abrir a palavra nós temos nós temos aqui na sala algumas pessoas então caso queira fazer comentário alguma pergunta geral alguma pergunta direta estamos à disposição enquanto vocês vão formulando eu só queria passar ter-se algumas considerações de fechamento de trabalho que eu acho que dá para a gente fazer uma provocação à luz da tríade o que a gente percebe claramente começando do trabalho que a gente apresenta sobre o Prodetur que esse trabalho que o Luciano apresenta que a gente faz junto como o Prodetur ele trabalha nessa vertente do concebido e vindo de cima para baixo mesmo trabalhando com essa questão da imposição de verticalidades para usar o outro autor que é o Milton Santos e como isso gera conflitos o caso do Ceará mostra de uma forma bem exemplar e bem pedagógica essa lógica do concebido modificando o percebido e o vivido e o turismo de base comunitária ele traz uma lógica contrária ele traz uma lógica de como que o vivido ele implica e altera as questões do percebido e do concebido é um processo contrário então a gente tem Herbine B que é o trabalho que a Josiane apresenta e as questões de políticas públicas e infraestrutura que são os trabalhos apresentados pelo Luciano Beatriz e Paiva mostrando que é uma lógica hegemônica de neoliberalismo do que a gente pode chamar hoje de ultra neoliberalismo e que vem de cima para baixo a partir não de uma lógica do espaço percebido de dentro mas sim do que se realmente imagine se espera desse espaço no sentido de formas para melhorar a acumulação de capital nem que para isso eu tenha que forjar toda uma questão ideológica por exemplo de compartilhamento de espaços de ganha-ganha de que é uma nova lógica empreendedora que é o caso do AirBnB só que as resistências porque isso nunca acontece sem nenhuma resistência mostra que existe um outro tipo de turismo existe uma outra lógica de produção desse espaço a despeito dessa situação que vem de cima para baixo que é o que o TBC trouxe então eu acho que essa mesa a partir da lógica da tríade de Lefebvre ela tenta mostrar esses dois pesos da balança o percebido sempre no meio e ele como balizador de como que eu venho de cima com lógicas hegemônicas e portanto faço tento fazer espaços homogêneos para facilitar a circulação de capital e capital bem no sentido de quem tem o domínio desse capital então são capitais hegemônicos desse espaço e por outro lado eu tenho ali naquele cotidiano na vida diária mostras de que eu posso ter um outro modo de vida assim uma forma de acumulação de capital que conduza a uma justiça social e espacial de fato que são as experiências que o Sérgio mostra de turismo de base comunitária então acho que isso pode ser uma provocação para a gente iniciar a nossa discussão quer dizer eu não sei como é que a gente faz a gente fala direto a gente bota no chat eu queria perguntar para o apoio quanto tempo que nós temos até para a gente saber o que a gente pode pensar aí de discussão então gente a sala na teoria ela encerra às 11 mas eu acho que a gente pode tirar uns 15 minutinhos para poder discutir fazer algumas contribuições e qualquer coisa aqui o apoio técnico falou que a gente pode ficar até 11 e meio tá ótimo porque aí a gente provoca o Rodrigo a Bruna o Marcos caso queiram se manifestar vocês também Anitta podem Carol então se vocês tiverem questões para nos colocar acho que isso seria interessante até para a gente ser provocado mesmo de fato se não acho que a gente pode levantar a mão enfim e fazer as questões Sérgio vamos lá já que ninguém a gente fala na frente porque você falou isso aí me levantou uma questão que eu estava pensando que mesmo no turismo comunitário não necessariamente nos exemplos que eu dei mas alguns exemplos de aldeias indígenas no Paraty e tal que é essa ideia de que mesmo esse turismo alternativo comunitário vocês começam a estabelecer alguns padrões que são do turismo hegemônico por exemplo o restaurante com comida tradicional a lojinha de artesanato entendeu então e a própria comercialização porque é uma discussão que a gente tem no grupo assim até que ponto é comunitário ou não porque às vezes algumas agências trabalham junto mas ao mesmo tempo a gente entende que se não tiver uma agência elevando as pessoas mais pessoas não vão então assim como é que pelo menos no conto hegemônico como é que funciona essa ideia que vem do hegemônico entendeu é uma discussão que a gente tem no grupo então eu queria trazer aqui porque acho que bate um pouco o que você está falando também é eu acho que é uma que é uma coisa muito muito dinâmica né assim acho que embora a tria de de Lefebvre né e Luciano apresenta muito bem isso né dizendo que apenas para fins pedagógicos e de compreensão ele separa mas o espaço ele está acontecendo o tempo todo né então como é que a gente compreende isso acho que é o grande desafio do nosso grupo né como é que a gente trabalha porque o turismo de base comunitária eu também eu também entendo que ele vai ser o tempo todo cooptado pelo pelo capital né assim acho que é o mesmo caso se a gente pegar o pessoal do Ceará o Ricardo e a Beatriz mostra Jericoacoara né eu lembro que quando eu fui a primeira vez nos anos 90 você ainda se hospedava na casa dos moradores assim não era um turismo propriamente dito era mochileiro mesmo as pessoas iam lá então isso gerava muito mais renda para a população eles não sabiam nem cobrar assim eu lembro que era muito barato né e a comunidade se organizava mas a partir do momento que o capital olha para isso e que portanto né o capital não no sentido abstrato mas pessoas com uma visão de como ganhar dinheiro com isso né olha para isso ela começa a empresariar isso que é o que acontece com o TBC né que é essa provocação que o Sérgio está falando então o TBC ele nasce de uma proposta genuinamente de dentro para fora né no seio dessa comunidade mas em algum momento esses agentes externos ou internos da própria comunidade se colocam como lideranças e passam a operacionalizar a operacionalizar isso de forma que se tenha mais lucro e mais e mais valia né então acho que a gente entra numa discussão muito mais profunda de é dentro do sistema de produção capitalista como é que a gente gerencia isso né porque sempre vai ter essa desigualdade né Cris aí baseado nisso que você falou né eu tinha dois pontos para colocar mas vou começar por esse porque para reforçar essa interpretação que você fez né que na verdade eu acho que o que está em em evidência aí talvez seja uma chave interpretativa para a gente compreender que não há propriamente um contraponto ou um abismo tão grande entre essa ideia do TBC ou do Airbnb e esse turismo planejado que é o que está no centro talvez uma chave de interpretação é a questão da propriedade privada então quando o cara tem um apartamento dele ele se torna como se ele tivesse sido contaminado né e nesse sentido ele usa aquilo para ter renda e essa lógica da plataforma do compartilhamento etc vai estar a serviço da viabilização disso né e eu acho que isso também ocorre no caso do TBC né porque eu acho que às vezes as pessoas também tem uma visão muito romantizada ou idealizada do TBC eu já disse isso várias vezes vocês já devem ter ouvido eu acho que essa ideia de homogenizar o que é a comunidade é é uma falácia isso pode ser muito perigoso então tem muito conflito interno como você mesmo disse né de dentro dessa própria realidade dessa própria prática pode ser que ocorra outra coisa e porque assim na verdade é na teoria que de fato um turismo de dentro para fora possa criar mais justiça social espacial como você falou mas assim não há uma garantia propriamente dita e porque na verdade é as próprias redes de TBC elas estão dentro dessa dessa rede né então há de fato uma coexistência aí e eu fico pensando que no caso do Airbnb o que é essa representação do espaço ela não é propriamente o Estado mas é o próprio capital né então nesse sentido é muito clara esse outro neoliberalismo que você está falando né então nesse caso o capital não precisa do Estado ele não usa o Estado para para ter essa penetração e essa fruição né e por exemplo no caso do Uber a gente verifica uma precarização muito grande do trabalho né e aí a gente poderia pensar se de alguma forma no caso do Airbnb de que maneira há uma certa precarização né então isso é um ponto assim que eu acho que a gente pode e deve discutir na verdade eu acho que assim a pouca audiência da do nosso da nossa sessão eu acho que tem a ver com duas coisas né a coexistência de outras paralelas então isso é uma questão mas eu acho que tem uma fortaleza aí que é o que quase ninguém está discutindo isso né então acho assim para aumentar nossa autoestima aqui é dizer que a gente como grupo pode dar uma contribuição muito grande a essa interpretação né e assim a gente tem mapeado tem feito o evento e tem visto que ainda que se discuta isso está de forma fragmentada dispersa então acho que o Silitu como rede de pesquisa como evento como tema de pesquisa tem uma força é muito grande na interpretação disso eu acho que os resultados das nossas pesquisas vão ser de fato uma grande contribuição e porque ainda persiste um certo preconceito em quem estuda o turismo porque acho que de alguma maneira estamos aqui para celebrar né o turismo e na verdade não é isso que a gente está fazendo a gente está tentando aqui se apropriar e interpretar criticamente como o turismo tem impactado a produção do espaço e como a gente sempre diz né Cris em todos os eventos essa produção do espaço turístico não ocorre à margem ou alheia à produção do espaço na sua totalidade então essa premissa eu acho que é fundamental para o nosso grupo continuar firme e forte eu acho que só complementando Cris desculpa é só para as propostas de publicações que nós falamos há pouco ontem foi quarta-feira eu acho que elas vão contribuir para isso né então para a divulgação eu queria só pedir licença para o Luciano e passar a palavra primeiro para o Rodrigo né para a gente escutá-lo pedir para ele abrir a câmera se possível para que a gente possa possa vê-lo e aí na sequência a gente passa para o Luciano eu acho que eu acho que tem um marco também como a Cristina falou eu me chamo Rodrigo eu sou aluno aqui do mechado PPGAL da FRN e atualmente eu trabalho por isso eu vim para alguma sessão né para achar mais inspirações porque eu trabalho justamente com a questão da produção do espaço coincidentemente já trabalhei com a redinha mas hoje em dia eu trabalho com as praias da região leste de Natal né mas especificamente na área que para quem não sabe Natal ela tem um controle de gabarito em toda a orla que são as áreas especiais de interesse turístico e eu estou trabalhando justamente com a a criação de estoque de terra no caso os vazios urbanos na Praia do Meio em virtude das modificações propostas por diversas pessoas de retirada desse controle de gabarito para a construção de prédios altos na nossa orla né e aí constantemente com o Luciano é mais um comentário que eu também queria fazer que o Luciano fala sobre a redinha e me cai muito porque meu trabalho de graduação foi lá né na redinha eu trabalhei fazendo uma proposta de espaços livres mas tive um contato acho que quase de um ano e meio na área e que foi ele falando ele falando me mata muitas memórias porque é da situação atual da praia né que apesar dos investimentos em turismo a praia ela ainda tem um sentido muito forte de praia popular inclusive acho que foi ontem foi ontem eu estava vendo uma sessão sobre patrimonialização né comentando sobre os casos de reforma em mercados acho que foi em Belém e isso me tocou muito na questão do mercado da redinha que apesar de não ser um patrimônio considerar um patrimônio institucionalizado ele é muito importante pra área pra quem conhece a redinha eu conheci mais adentro ela por causa do trabalho ela tem um por exemplo é muito importante pras pessoas lá né no caso dos pescadores que ainda tentam resistir ao trabalho lá de acontecer segunda a tarde um pagode religiosamente então tipo é uma área onde você tem um processo de do vivido pelas pessoas né aquele significado e que continua-se o que quando o Luciano falou sobre os investimentos em turismo recentemente a prefeitura com uma emenda que teve propôs uma reforma nesse mercado que ela acabou não saindo do papel ainda mas creio que não tem a série da mira do prefeito já que ele foi reeleito um processo de realmente de reformulação desse mercado pra acontecer como o que ele apresenta em Maceió a criação de um novo um novo mercado com restaurantes e que não se resolve a problemática das pessoas que vendem seu peixe que vendem a gente com tapioca que é muito característica da área e você ainda tem além disso da sobreposição além do do produtor você tem o próprio transporte que age na área que recentemente ele fez um vamos dizer uma reformulação de infraestrutura viária facilitando a chegada de Nipabu e isso acaba afetando até mesmo a moradia de muitas pessoas que moram ali eu particularmente também na graduação trabalhei nessa área e que a gente vai vendo porque várias casas foram praticamente sugadas foram demolidas o espaço que por completo pra receber essa obra as pessoas acabam ficando desamparadas tipo receberam um valor bem pequeno do estado e aí você vê justamente esses novos concebidos que vão alterando o percebido dessas pessoas nessa área e aí justamente como eu falei na revisão do plano diretor a redinha ela está sendo interferida particularmente porque estão tentando modificar já na revisão do plano antes da instituição da lei da zona especial do interesse turístico justamente modificando o gabarito já viabilizando a mudança de uso nessa área justamente já tudo isso é pra mudar esse percebido das pessoas do local então era mais um comentário mesmo assim de atualização sobre o que vem ocorrendo no caso da praia também que eu fiquei muito feliz de saber eu até perguntei pra minha orientadora a gente ela conhecia acho que Maria Pontes que vocês falaram que participa do grupo que é da geografia e da pós-turismo mas que ela não conhecia o grupo em si que é até legal interessante agora como estamos trabalhando com isso talvez criar uma ponte mas era isso que eu queria falar mesmo Obrigada vou passar a palavra para o Luciano acho que o Luciano já comenta e fala obrigado pela atualização dos dados viu Rodrigo na verdade quando eu apresento aqui o caso da Redin especificamente é com um recorte com um olhar bem específico nessa questão da interferência do concebido no vivido num recorte temporal específico que foi logo após a obra as intervenções do Prodetor mas obviamente tal qual acontece ficou evidenciado também no caso de Trancoso e em várias outras localidades há essas resistências assim essas resistências eu estou colocando entre parênteses Lefebvre se refere a resistência sem parênteses mesmo mas assim das horizontalidades né assim daquele que se recusa vender daquele que se recusa sair e as coisas vão se mesclando essas horizontalidades e verticalidades por mais que o mercado force todas essas questões é o que você tem visto agora né assim alteração de legislação para permitir o adensamento por meio de alteração do gabarito inclusive de usos também né a construção da própria Newton Navarro a ponte lá né assim além do impacto ambiental muito grande que teve que era uma região de mangue né teve essas questões também de desapropriação enfim são algumas questões que são colocadas que vem do concebido e aí eu já faço um pouco de relação com o que o Ricardo e Beatriz apresentaram com o que a gente falou também aqui no nosso trabalho eu e Cris e eu concordo com esse apanhado que a Cris fez eu acho que eu fiz um desenho mais ou menos aqui dos trabalhos que foram apresentados mais ou menos nesse sentido do que vem de cima para baixo essa força o tempo todo tentando esmagar né massacrar esse vivido de toda forma né e aí vem um pouco essa discussão o que fazer diante disso né se a gente enxerga que existe um concebido algo up down de cima para baixo tentando esmagar a gente vê também que há resistências de diversas maneiras como por exemplo o próprio turismo de base comunitária porque na verdade ele surge daí do vivido né com reforço talvez do simbólico da importância obviamente tentando canalizar imagino num primeiro momento assim uma renda não só a questão do próprio proteção do esse simbólico da importância do imaterial mas que também busca uma certa dinamização econômica por isso que essas iniciativas surgem também algumas vezes são cooptadas né por uma questão de mercado então há uma transformação completa nesse sentido ou às vezes até no início quando ainda não cooptado elas também se usam de algumas práticas que estão colocadas né de práticas sociais e materiais que estão que estão postas então quando o Sérgio fala lá que o cara usa o próprio restaurante para gerar renda é isso assim e aí é um caso bem concreto mas às vezes a gente compra os próprios discursos né e isso que facilita também o trabalho do concebido ou do de cima para baixo essa lógica hegemônica ela acaba dentro das práticas espaciais que muitas vezes não são interpretadas como o Lefebvre coloca a gente às vezes compra discurso e acha que isso é bom quantas vezes você em Natal você deve ter visto várias vezes a época do do Prodetour todo mundo dizendo que ó mó legal a gente aqui no Rio mó legal o Porto Maravilha mó legal o Museu do Amanhã supertudo bacana que você não consegue usar você não consegue é legal o que? é legal ter o nome da cidade mas assim quem é que está usando essas questões? então tem um pouco disso né obrigado aí pela sua atualização desses dados e aí eu queria fazer um último comentário e eu acho que vai na linha também do que o Ricardo coloca ao falar a respeito do trabalho da Josi que eu também tive essa percepção nas minhas anotações que é exatamente isso né Josiane no caso do Airbnb especificamente é assim é uma alteração do percebido né que tem impacto no vivido mas que não vem do Estado né vem do mercado ele é difuso né é obviamente que a gente tem algumas redes de controle né a plataforma por si só tem um controle internacionalizado disso como a Uber tem mas assim nos territórios nos espaços onde ele acontece ele é completamente difuso então você não sabe nem o que esperar essa é a grande dificuldade também eu acho que esse é o grande conflito do Estado nesse sentido né desse concebido é um concebido que foge as regras que normalmente a gente está acostumado né e aí entra uma outra questão do impacto do vivido que vai além da própria questão do mercado de aluguéis que assim a gente vê a experiência internacional especialmente a catalã né de Barcelona ela tem mostrado muito que tem um impacto mesmo em algumas outras regiões não há esse impacto tão grande no mercado de aluguéis no Rio de Janeiro eu acho que isso não acontece por alguns dados que eu vi mas eu acho que você vai nos esclarecer de forma definitiva pelo menos dentro do seu recorte o que que tem acontecendo mas além do impacto da questão dos aluguéis tem também um impacto na dinâmica de vizinhança né a gente vê também que tem muito essa questão de reclamações de AirBnB pelo aquela questão que a gente já comentou né assim é o barulhinho da mala no meu corredor aqui horas da madrugada é estranhos entrando no seu prédio no seu condomínio ou assim passando na rua ou fazendo festinha porque alugou o apartamento que estava aqui do lado e incomodando o tempo todo então assim é um descolamento completo de fato do que é vivido com uma interferência do que vem um externo né assim mas eu acho que é que a grande questão e que fica assim dessa produção do espaço social que a gente tenta o discute e que assim já é sabido pelo menos sistematizado desde 1974 pelo Lefebvre com a produção quando ele publica a produção do espaço são vários interesses diferentes que vão ter impactos diferentes como é aquela lógica né o vivido sobre o concebido e percebido e o contrário nas três pontas da pirâmide como compatibilizar isso né eu acho que isso é o grande desafio de tudo assim qual é a maneira de se encontrar um ponto de equilíbrio entre essas questões e aí tem a questão da luta política da representatividade de não olhar só para o seu umbigo de tentar pensar o mundo enquanto uma coletividade né enquanto assim que vai na verdade culminar na outra obra do Lefebvre que é o direito à cidade né não o direito ter direito de ir e de vir é o direito de participar é o direito de eu sou parte desse espaço eu preciso ser ouvido eu preciso eu preciso ser considerado eu vou fechar minha fala por aqui enfim se quiserem fazer alguns comentários a respeito obrigado muito bem eu acho que Josi podia falar um pouco né Josi do que você foi provocada aí por vários colegas posso sim é dentro disso que que você falou Luciano acho que tem uma um ponto realmente que encontra com aquilo que o Ricardo já tinha falado que é a questão da propriedade né porque tem até alguns trabalhos já bastante amadurecidos da pesquisadores de São Paulo da Bianca Tavolari especificamente onde ela mostra que existe realmente dois conflitos assim muito evidentes né do Airbnb com o Estado nessa briga aí pela regulamentação ou não né e a outra é dos anfitriões e das pessoas que vão é se hospedar dos anfitriões na realidade com os seus vizinhos né e não necessariamente dos hóspedes mas dos anfitriões e aí ela faz um levantamento muito interessante das ações que já foram movidas né de condomínios que moveram ações contra pessoas que ofertam imóvel no Airbnb porque o condomínio não quer que aquela unidade ela seja utilizada como meio de hospedagem e aí o que ela mostra no trabalho dela é que geralmente os condomínios perdem né porque se sobressai a questão do direito de utilizar a sua propriedade da maneira como você quiser e aí nessa também a plataforma acaba se fortalecendo ainda mais né porque porque fica nessa discussão que não sai daí por mais que tenha abaixo assinado no condomínio processo síndico e etc é a minha casa né e na minha casa eu posso receber quem eu quiser mesmo que essa pessoa esteja me pagando e eu esteja dando lucro aí para uma plataforma milionária é só só para contribuir com o que a a Josi está falando a gente percebe assim que é uma invasão voraz do capital né assim ele vem ele vem na sua casa né então é uma forma assim ele vem travestido né de viagem né de turismo mas assim por trás ali tem uma rede que está lá no Vale do Silício que está ganhando com qualquer movimento desse e sem querer a gente vira agente de reprodução né e contra toda uma lógica pré-estabelecida de sociedade de convivência em condomínio né de convivência comunitária olha que interessante né só fazer um comentário José eu achei eu ouvi essa sua frase que a minha casa é só isso que eu quero não é bem assim né na realidade existe zoneamento por exemplo eu não posso abrir um açougue na minha casa e ela é minha casa então isso é uma questão acho que é mais do que a Cristina falou é um poder que essa atividade tem por trás né do individual né quer dizer porque na realidade o coletivo está sendo pensado numa cidade não é bem assim eu faço o que eu quero na minha casa entendeu existe legislação de legislação urbana né tem essas atividades que não podem ser na sua casa se a questão de hospedagem aí eu sei que é o grande problema né o que caracteriza essa hospedagem né quer dizer é comercial ora se ela é comercial não é mais a sua casa você está colocando isso como um comércio então assim é uma grande discussão mas na realidade é o grande poder que esses grupos têm e sobre essa justiça também que não não está vendo isso né na realidade eu acho que é um grande erro de certo sentido isso porque sim os indivíduos vizinhança deveriam ter mais direitos etc e tal a gente por exemplo no prédio onde eu moro a gente começou a controlar não o uso mas as obras que essas pessoas fazem porque começam a gerar fazer obras no sentido do apartamento virar sobre divisões etc e tal e isso às vezes vai contra o que o condomínio permite etc e tal então assim talvez outros caminhos não diretamente a questão do uso não sei bom gente acho que agora a gente está chegando porque é o direito que pesa mais né se é o direito a cidade ou se é o direito de propriedade é o direito a acumulação de capital da grande rede e não à toa tem surgido essas outras modalidades de empreendimentos exclusivos para o Airbnb né como você menciona Josi é você está muda Cris pronto agora estou com o som né eu só queria dizer que a gente está bem no limite da nossa do nosso tempo extra de sessão né que era até 11h30 temos mais 3 minutos então eu acredito que a gente conseguiu fazer um debate bem interessante aqui a luz da tria de Lefebriano a gente sabe que tem algumas pessoas vendo no YouTube também então a gente reforça o convite né para dizer que o grupo Silitur ele é aberto ele tem uma página que é www.silitur.com.br né e vocês conseguem contato através dessa página ou através da página www.lepe-fpe.com.br e novos pesquisadores são sempre muito bem muito bem vindos né para a nossa rede que ela pretende ser como o Ricardo colocou duradoura né no sentido da gente observar esses conflitos e contradições que acontecem no nosso litoral a gente gostaria de agradecer ao apoio técnico as meninas aqui presentes né Anitta Carol a audiência aqui no próprio Zoom né que nós temos as perguntas né que o Rodrigo fez e que o Marcos também está aqui presente e ao nosso grupo né que mais uma vez para a gente é super importante todo esse espaço de reflexão e da gente perceber aí como como está o andamento da nossa pesquisa e enfim né são reflexões como Beatriz disse que a gente vai agora começar a trabalhar com algumas publicações para dar retorno a tudo isso que a gente vem estudando aí desde o Enam Parque de Porto Alegre né que é quando a gente se firma como um grupo de pesquisa né então a gente queria agradecer a todos e a todas e desejar um bom evento que é o que é o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto